Olá, eu sou Fernando Brito, do Tijolaço, e vamos conversar hoje de novo sobre a falta de governo no nosso país. A falta de governo no nosso país, ela é ruim por dois motivos. O primeiro é esse, óbvio, que todos estamos assistindo e vendo nos jornais, a incapacidade desse governo de decidir, de resolver, de executar. Mas há outra maneira em que esse governo é danoso para o povo brasileiro. Nos momentos de crise, uma população precisa de referências, ela precisa olhar e encontrar aquilo que seria o seu norte, o seu orientador, o seu didata, o seu professor, aquele que dissesse às pessoas com autoridade o que elas devem fazer para proteger suas próprias vidas. E nós não temos isso. Nós temos um presidente que, além de ineficiente, ele também é confuso. Ele não sinaliza para a população aquilo que deve ser o procedimento correto, de se isolar, de procurar evitar as aglomerações, de só trabalhar quando estritamente necessário para o bom funcionamento da coletividade. E o que nós estamos assistindo são os ônibus continuando cheios, as ruas continuando cheias, as pessoas servindo umas às outras de vetores de transmissão dessa maldita doença. E o Brasil à beira de entrar num quadro de completa falta de controle sanitário, de completa incapacidade de atendimento hospitalar. Isso foi feito, inicialmente, pelo Donald Trump. Ao menos ele teve a coragem de retroceder e apareceu na noite de terça-feira, ao lado de duas autoridades sanitárias do país, que previam um quadro dantesco, algo entre 100 e 240 mil mortes nos Estados Unidos. E essa profecia já está se realizando. Os casos de coronavírus nos Estados Unidos, país que antecedeu o Brasil nessa conduta irresponsável de dizer que era só uma gripezinha, já passam de 200 mil. Os mortos já passam de 5 mil e estão quase chegando a mil por dia. É um mecatumbe, é um caos, é mais gente do que morreu no 11 de setembro e logo será mais gente do que morreu na Guerra do Vietnã. O que aconteceu nos Estados Unidos foi um conserto tardio. Aqui, nem mesmo o conserto tardio está vindo. Nós temos um presidente que é um deseducador, temos um presidente que é um risco permanente. A saída de Bolsonaro, se não do governo, pelo menos do controle das ações da área econômica, da área sanitária, contra a epidemia do coronavírus, já não é mais uma questão política ou ideológica. Ela é uma questão de vida ou morte, de salvação para as pessoas. Quando nós dizemos que o presidente Jair Bolsonaro é o elemento número um, que deveria ser quarentenado, isolado, afastado para o bem do povo brasileiro, isso não é uma figura retórica. Isso é uma providência prática. A nossa desgraça com Bolsonaro é que ele jamais foi presidente de um país. Ele assumiu o governo como presidente de uma facção. Uma facção de ódio, de intolerância, de ignorância, de sombras. Bolsonaro é a grande sombra que encobre o Brasil nesse momento que nós precisamos de luz. Bolsonaro precisa ser afastado pelas instituições. Não é um golpe que se propõe. É apenas dizer, senhor, diante das suas instabilidades, diante das suas irresponsabilidades, nós que representamos o Estado brasileiro, que representamos o serviço público brasileiro, que representamos a medicina e a ciência, vamos assumir o controle do país, o seu governo, se puder. Mas nós vamos nos manter fiéis àquilo que são os nossos compromissos democráticos e até profissionais, de defender a vida da população. Bolsonaro se tornou um perigo tão grande para o Brasil quanto o próprio coronavírus. Ele tem os seus vetores de ódio, ele tem os seus transmissores de ira, ele tem os seus imprudentes correndo solto pelas ruas como zumbis, repetindo as ignorâncias que diz que não teriam importância nenhuma se não fosse levar à morte, ao sofrimento, milhares de famílias brasileiras. Em nome disso, que qualquer pessoa responsável hoje, independente das suas posições políticas, reconheço o óbvio, Bolsonaro deve sair.